A CIDADE NO BRASIL E ir ao teatro é uma experiência ímpar para as pessoas, não é? Estar com uma sala cheia ou menos cheia a participar num espetáculo ao vivo, com os atores ali, a contarem uma história que é especialmente para cada um. Esse contacto, esse convívio, nenhuma outra arte permite. E este ato de sair da própria casa, ir a uma sala onde se vai ver um espetáculo e esse espetáculo ser vivo e podermos transportar para outro universo, para outras experiências. Vermos os atores ali a contarem uma história em tempo inteiro. Sem truques. Total, sem truques. O teatro precisa de ser apoiado. O teatro tem pouco dinheiro e ao ter pouco dinheiro tem pouca publicidade. Portanto, esta campanha é absolutamente indispensável, necessária e bela. Porque as coisas quando não aparecem nos jornais, quando não aparecem nos mass-médios, quando não são publicitadas, não existem. E o teatro quase que é branqueado, quase que passa desapercebido no meio dos nossos jornais, dos nossos programas. Portanto, eu como atriz, e sou atriz de teatro, de televisão e de cinema, mas principalmente de teatro, tenho a agradecer-vos e a participar nesta campanha com muito, muito prazer. O teatro português é que tem fornecido os grandes atores portugueses. Os grandes atores, todos eles passaram pelo teatro e são atores fundamentalmente de teatro. E é o teatro que dá essa tarimba, esse gosto, esse sentido da medida, que depois, muitas vezes, é utilizado na televisão e no cinema. Mas ver um ator ao vivo, em cena, contar-nos uma história, emocionar-nos, sem truques, sem cortes, sem a intervenção de um realizador que acaba por fazer da história muito mais aquilo que ele quer do que aquilo que o ator pensa que está a dar. É realmente uma experiência única. E é uma experiência de sairmos de nós, sairmos dos nossos problemas pessoais, cotidianos, e irmos ao encontro de uma história maior, ou menor que a nossa, mas uma outra história. Vão ao teatro. Muito bem, fica lançado o Repto, por Maria do Céu Guerra, que neste momento se pode ver num grande filme português, de António Pedro Vasconcelos, Os gatos não têm vertigens, muita gente já viu, milhares de pessoas, tem sido um sucesso, espero que continue a ser, e que mais gente vá ver a Maria do Céu e todo o elenco deste filme. E no teatro, quando é que a podemos ver? Muito brevemente eu estou a ensaiar o Tartufo, na barraca, que é a minha casa, e penso que em novembro já estarei em cena com o Tartufo. Vai ser uma peça muito interessante, muito atual, uma comédia, e portanto o público português gosta de comédias, e gosta de comédias que tenham a ver com a atualidade. É um Molière nos dias de hoje. Muito bem, muito obrigada Maria do Céu Guerra, brevemente na barraca com o Tartufo, hoje aqui na António. Muito obrigada.